ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Assembleia aprova a lei que permite o governo contratar servidores temporários para a área da saúde. A gente está garantindo a todos os trabalhadores que eles possam receber e serem contratados diretamente pelo Estado. Operação Presente Seguro do IPEM apreende produtos fora de especificações técnicas ou que ameacem o consumidor. A fiscalização vai acontecer em lojas e estabelecimentos da capital e região metropolitana de Manaus. Reforma da Previdência Estadual deve ser feita com diálogo na Assembleia. Rombo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Depois de acordo, o Amazonas Energia condiciona a volta no fornecimento para prédios públicos de Presidente Figueiredo. E na cultura, um dos jornalistas mais influentes do Brasil lança em Manaus um livro contando suas principais histórias. Roberto Cabrini chegou hoje ao Amazonas e participou dos programas da TV em Tempo. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Auxiliares técnicos e enfermeiros terceirizados agora serão contratados como temporários, de forma direta, pelo governo do Amazonas. Isso vai acontecer por 48 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A mudança na contratação foi aprovada agora à tarde na Assembleia Legislativa por 19 votos. O texto chegou à Assembleia esta semana. Os parlamentares discutiram a matéria a portas fechadas na manhã desta quarta-feira. Deputados de oposição criticaram o projeto do governo. A questão do concurso que o governo não mostra o interesse em fazer em tempo hábil, contratamos a instituição já de imediato para poder evitar essa situação. Depois de uma reunião de duas horas a portas fechadas na presidência da Assembleia Legislativa, os parlamentares retornaram ao plenário e debateram vários projetos de lei. Entre eles estava o pagamento direto pelo Estado aos funcionários terceirizados da saúde. A ideia do Executivo é excluir empresas e contratar servidores terceirizados como temporários. A mudança serve para atender a uma necessidade do Estado de contratar de forma direta os profissionais de saúde, como auxiliares, técnicos e enfermeiros. Líder do governo na casa, Joana Dark, falou dos benefícios que a aprovação da medida trará a centenas de pessoas. A gente está garantindo a todos os trabalhadores que eles possam receber e serem contratados diretamente pelo Estado. De repente, se for sair do serviço público, receber as suas verbas que são devidas, porque muitos saem das terceirizadas e ficam na mão. E a gente está proporcionando aí economia. O texto foi lido hoje à tarde no plenário da casa e aprovado pela maioria. A vigência da contratação será de 48 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Atualmente, cerca de 10 mil terceirizados prestam serviços ao Estado. As exportações do Amazonas no mês de outubro somaram 55 milhões de dólares. Na participação da balança comercial brasileira, Manaus registrou um aumento de 4,5% dos negócios, em comparação a outubro de 2018. Principais clientes foram a Venezuela, que compra preparados de bebidas, como xarope de Guaraná, e a Argentina, com receptores de TV. Os negócios com estes dois países equivalem a 35,49% das exportações do Estado. Somente com estes dois países, o crescimento foi de 0,25% em relação a setembro deste ano. A movimentação do nosso parque industrial e nos lugares do interior que participam desse tipo de comércio, também representa mais empregos, mais renda. Mesmo com o aumento na exportação, o Estado segue com déficit no saldo da balança comercial, que registra um saldo negativo de 882 milhões de dólares. Isso quer dizer que o Amazonas compra mais do que vende para o exterior. A soma de importações e exportações até outubro totalizou 994,353 milhões de dólares. E hoje, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado deu início à Operação Presente Seguro. O objetivo é fiscalizar lojas e estabelecimentos e identificar possíveis irregularidades. O primeiro dia da Operação Presente aconteceu no centro da cidade. A primeira loja a ser visitada foi esta de produtos importados na rua Marcílio Dias. Nela foram apreendidas aproximadamente 95 caixas de pisca-piscas inadequados para venda. Os pisca-pisca estão com metais ferrosos, ou seja, isso pode provocar incêndio, curto-circuito, superaquecimento na rede. A fiscalização vai acontecer em lojas e estabelecimentos da capital e região metropolitana de Manaus. O objetivo é verificar pesos, quantidade e qualidade dos produtos natalinos. Os alvos da fiscalização são os panetones, vinhos, peru, bacalhau, frutas cristalizadas, brinquedos e luminárias natalinas. O objetivo é, de forma preventiva, retirar de fiscalização produtos que estão sem a qualidade do Inmetro. As fiscalizações acontecem até o dia 18 de dezembro. Os comerciantes autuados têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa no Instituto de Pesos e Medidas do Estado. E as multas podem variar de R$ 1.800 a R$ 500 mil. Muito importante essa ação. E agora a gente fala de polícia. No Tancredo Neves, uma briga entre irmãos terminou com a morte de um deles. Veja agora na reportagem do Valdir Adriano. Sangue na porta de casa. Foi nesse lugar onde caiu já sem vida o autônomo Domingos Almeida Ribeiro, de 42 anos. Ele foi assassinado a facadas pelo próprio irmão, Ademilton de Almeida Ribeiro, de 48. O homicídio ocorreu na Rua Luzia, no Tancredo Neves, região leste de Manaus. O caso aconteceu nesta casa, mais precisamente na cozinha. Os irmãos ingeriam bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Um deles, o mais velho, se armou de uma faca e começou a desferir diversos golpes nas costas do irmão mais novo. Ele, mesmo ferido, ainda tentou correr aqui para a rua para pedir ajuda. Só que ele só chegou até aqui o portão e já caiu morto devido aos ferimentos. Testemunhas relatam que era comum ver os irmãos brigarem após a bebedeira. A gente estava aqui sentado, eles começaram a beber e brigar, discutir como sempre. Ninguém quis apartar a briga. Aí demorou muito, não puxou a faca, já foi dando a facada e não deu tempo de nem reagir. Porque todo mundo pensava que era normal, a briga deles cotidiana já. Ademilton foi preso logo após o crime. Ainda sob efeito de álcool, ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, também na Zona Leste. Ele morava em uma outra casa que fica nos fundos da residência da vítima. O homem foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. E você vai ver a seguir. Rombo de 1 bilhão e 200 milhões de reais obriga o governo a fazer a reforma da Previdência Estadual. Agora são 18 horas e 25 minutos, nós voltamos já.